Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal para mais um passo a passo. Espero que vocês todos possam estar tendo aí um bom início de semana, tá? E hoje eu vou estar trazendo esse passo a passo, né, desse lacinho, lacinho Três Tons. Um lacinho muito delicado, fácil de fazer. Você vai ver aqui durante o passo a passo, né, que ele é bem tranquilo. É um lacinho econômico, porque a gente vai estar utilizando pouca fita. E hoje eu trouxe ele aqui, ó, na versão, né, na fita número 5. Mas antes da gente conversar um pouquinho mais sobre esse laço, passar a medida dele finalizado, tudo certinho, Eu vou estar te convidando a conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram. O link está aparecendo aqui na tela pra você e também está na descrição deste vídeo. E vou aproveitar já e fazer o convite a você, que não é inscrito aqui no nosso canal, a estar se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Então, pessoal, chamei esse lacinho, né, de laço Três Tons, porque aqui você observa que eu escolhi a cor rosa e utilizei Três Tons de Rosa. E assim, sucessivamente, em todos os outros lacinhos. Então, é um laço que dá pra você trabalhar tanto com a fita lisa, como, por exemplo, colocar uma fita estampada aqui, né, por exemplo, no tom rosa, e colocar uma fita rosa aqui num tom aqui em cima e um outro tom de rosa liso aqui embaixo. Então, dá pra fazer aí várias combinações de cores, dá pra fazer uma fitinha de cada cor também. Então, é um modelinho que dá pra você brincar bastante com as fitas, tá? Finalizado, esse lacinho, ele mede oito centímetros e meio. Então, é um tamanho bem legal aí pra colocar na presilha, na xuxinha, fazer parzinho, fazer como esse aqui que eu estou fazendo, um kit com vários lacinhos. E no final desse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês um lacinho Três Tons em uma medida menor, né, pra colocar ele na faixinha Baby RN, tá certo? Então, eu vou passar pra vocês aqui os materiais que a gente vai precisar. Vocês vão ver que é pouquinho material, então, por isso, né, é um laço bastante econômico. Vou colocar os lacinhos aqui para o lado, tá? E vou passar as medidas, ó, pra vocês. Então, a fita que a gente vai estar trabalhando aqui é a fita número 5, de 22 milímetros. A medida que a gente vai trabalhar, ó, são três pedaços com 18 centímetros. Aqui, a cor que eu escolhi predominante aqui é o salmão, né, o coral. Então, eu estou utilizando o salmão, o coral e o melancia, que combinou bem com esses tons aqui, né, de salmão e coral. Então, achei que ficou bem legal essa combinação, né, e vou fazer, estar fazendo essa composição de cores. Vou estar precisando, ó, da fitinha número 2, de 10 milímetros, pra fazer o acabamento. A presilha que eu vou utilizar é a presilha de 4,5 centímetros. E vou estar colocando aqui, ó, no acabamento do lacinho, essas florzinhas, ó, que elas medem 2 centímetros. Aí, eu colei uma florzinha na outra e coloquei aqui uma meia pérola, tá? Pra colocar no miolinho aqui, ó, da flor, tá? A gente vai tá precisando de biquinho de pato pra auxiliar na montagem. E eu vou estar utilizando a cola pega-mil pra fazer a colagem das fitinhas. Mas, se você preferir, você pode utilizar a cola de silicone fria, tá bom? Então, vamos começar, pessoal? Eu vou começar aqui, ó, selando todas as pontinhas das fitas. As três fitinhas de 18 centímetros. É, na descrição do vídeo, eu deixei todas as cores das fitas, tá? Marca e numeração, pra você saber tanto desse aqui que eu vou estar fazendo agora, quanto desses aqui que já estão prontos, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Eu comecei, ó, colocando sempre o tom mais claro, aí o tom intermediário, e depois, por último, o tom mais forte, tá? Mas essa aqui, ó, vai ser a minha montagem. Você pode misturar, né, e fazer assim, é, posicionar a fita conforme você quiser. Então, eu venho aqui, ó, pego a colinha pega-mil, ó, dessa forma. E eu vou passar a cola pega-mil bem aqui, ó, rente assim, ó, essa parte de baixo aqui da fita, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, vou passar bem aqui na beiradinha a cola de... Cola pega-mil, né? E vou posicionar, ó, essa aqui, aqui em cima. E a medida aqui, ó, da fita que eu vou colar, pessoal, meio centímetro, tá? Então, eu posiciono essa fita aqui sobre essa, em torno aqui, ó, de meio centímetro. Pra ficar padronizado. Todos os lacinhos vão ficar do mesmo tamanho, a gente fazendo dessa forma, ó. Aí, aqui, ó, vou passar novamente a colinha pega-mil, tá? Espalha bem aqui, ó, e posiciona a outra cor aqui em cima, meio centímetro, ó, assim, tá? Passa a mão aqui, ó, tá? Pra espalhar bem a cola, fica bem coladinho aqui, tá certo? Então, ficou assim, ó, a minha montagem, ó. A medida que ficou aqui, ó, pessoal, ficou com cinco centímetros e meio, tá? A medida que a gente vai deixar no final a colagem dessas três fitinhas aqui, número cinco. Então, agora, ó, eu vou juntar as pontinhas aqui, dessa forma. E vou estar marcando o meio com o isqueiro. Então, aqui a gente precisa, é, é falar sobre duas coisas. Se você for utilizar a cola pega-mil, você tem que ter cuidado aqui na hora de fazer a selagem, porque ela é uma cola inflamável, tá? Aqui tá certinho. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Essa aqui, ó, ó, eu vou dobrar um lado pra cá, passando aqui, ó, a marcação do meio que nós fizemos. E vou colocar aqui, ó, vou ver que tá tudo certinho aqui. Tá tudo direitinho, já vou colocar o biquinho de pato aqui. Então, uma parte da fita, eu dobrei pra cima. E a outra parte da fita, ó, eu vou dobrar para baixo. Pra ficar com aquele efeito ali do lacinho que a gente quer, tá? Então, tá passando aqui a marcação, tudo certinho. Eu já vou colocar, ó, o outro biquinho de pato aqui, ó. Então, você observa aqui, ó, que essa fitinha mais clara, o salmão, ó, ela está mais larga aqui desse lado. E aqui, ela tá mais estreitinha, ó. E aí, desse lado, ó, essa fita da cor melancia, ela está mais larga desse lado e mais estreitinha desse lado. Agora, eu vou dar seis pontinhos. E é só isso, esse lacinho, tá? É só fazer a colagem, dobrar essa parte pra frente, a outra parte para trás. E vamos dar aqui, ó, seis pontinhos. Então, primeiro... Segundo... Terceiro... Aqui, pessoal, fica um pouquinho durinho, tá? Por conta da cola, né? Então, aqui, é outra coisa que eu ia falar pra vocês, que quando a gente faz a colagem com a pega mil, você já vem e já faz o alinhavo em seguida, tá? Porque fica bem durinho, tá? E se você quiser utilizar a cola de silicone fria, você precisa esperar um pouquinho mais, tá? Pra colar bem aqui, essa colagem aqui, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco... E sexto ponto aqui na pontinha, ó. Certificando que a gente tá pegando todas as fitas. Posso retirar aqui, ó, os biquinhos de pato. E vamos, ó, franzir, tá? Já vai arrumando aqui o lacinho, quando tá franzindo aqui, ó. Dá duas voltinhas. E o lacinho já está praticamente aqui, ó, finalizado, tá? Vou dar o arremate aqui atrás. Aqui, ele fica um pouquinho durinho, tá? Pra fazer o arremate por conta da cola. Pronto. Já vou estar cortando aqui, ó. Ficou assim, ó, o meu lacinho. Fica muito fofo, bem colorido. Dá pra você brincar bastante com as cores aqui. Eu já vou estar colando aqui o meu biquinho de pato atrás, ó. Passa a cola quente aqui, ó. Espalha. Pode vir aqui, ó, com o isqueiro. Dá uma aquecida nessa cola. E vai vir, ó, posicionar aqui, ó. Aqui atrás, aperta um pouquinho pra colar bem. A medida do biquinho de pato que eu utilizei foi quatro centímetros e meio. Se você quiser colocar um de cinco centímetros aqui, dá também, tá? Não tem problema. Vai funcionar do mesmo jeito. Agora, eu vou estar dando aqui, ó, o acabamento. Passar a cola quente. Ó, aqui. Coloca aqui dentro, aperta um pouquinho. Vamos esperar esfriar um pouco. E eu vou dar aqui, ó, duas voltas, tá? Duas voltinhas. Ó, dessa forma. Cortar aqui. Selar. Passar a cola quente. E finalizar aqui, ó. Prontinho. Aperta um pouquinho aqui pra colar. Né? Ó. Está finalizado aqui, ó, o meu lacinho. Agora, eu vou estar colando as florzinhas aqui, ó. Essa florzinha é opcional. Tá até na descrição do vídeo, eu coloquei que era opcional. Você pode colocar algum outro tipo de aplique que você queira também. Fazer um bordadinho de pérola. Vai ficar super fofo. Tá? Ó, que fofinho ficou o lacinho. Muito mimoso. Eu gostei muito do resultado, por isso que eu quis vir compartilhar com vocês o passo a passo desse lacinho Três Tontes. Vou estar colocando aqui, ó. E eu vou estar vendendo ele assim, ó. No kit com cinco peças. Bem colorido. Bem alegre. Tá? Dá pra fazer no parzinho também. Dá pra fazer dois parzinhos. E vender, né? O kit com dois parzinhos. Fica bem legal também. E agora, eu vou estar mostrando pra vocês, ó, esse lacinho no tamanho menor, ó. Também na fita número cinco, tá? Ele finalizado aqui, ele ficou com seis centímetros, tá certo? Então, fica super delicado na faixinha RN, ó. Você pode ver aqui a diferença, ó, de um pro outro, ó. Esse aqui tem oito e meio e esse aqui tem seis centímetros, tá? Se você quiser que eu traga o passo a passo desse lacinho na faixinha com essa medida, você deixa aí nos comentários, traz o lacinho Três Tons, é, na medida RN, que eu vou trazer. Eu faço passo a passo com vocês sem nenhum problema, tá certo? Então, o passo a passo de hoje foi esse, o lacinho Três Tons. Eu espero aí que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês com mais essa dica. Nesse momento aí de pandemia que todos nós estamos vivendo, né? Legal, a gente tá fazendo laços mais econômicos, né? Fazer laços, assim, mais em conta pras nossas clientes, né? Pra gente poder conseguir vender aí no meio dessa pandemia, tá certo? Espero que vocês tenham aí um dia abençoado, uma semana abençoada, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, que é muito importante pro nosso canal. O seu comentário, coloca aí se você quer que eu traga esse lacinho aqui, tá certo? Um abraço em todos e até a próxima. Tchau, pessoal!